Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Carlos Borges. Vamos dar segmento ao resumo da obra Como Mentir com Estatísticas. O capítulo 9 chama-se Como Estaticulizar. O que é estaticulizar, Carlos? É uma palavra que o Daryl Huff inventou que diz manipulação das estatísticas. Então, eu acho muito mais simples a gente falar manipulação de estatísticas. E o que é manipular uma estatística? É quando você exagera sobre o uso dela. Você sempre foca na coisa mais negativa ou na mais positiva de um dado. Ou seja, você sempre vai trazer aquilo em pauta, o que te convém. Não é o fato em si, mas aquilo para você ganhar uma argumentação ou você até sair com razão. E, às vezes, essa estaticulização omite a verdade. Até porque ela é pautada em exageros. E é importante frisar que essa estaticulização é apresentada geralmente em duas formas. Quando a gente apresenta uma média, a média, a generalização de um fato, lembra? Que é tudo somado e dividido e é um geral aquilo. Aquilo não é um dado específico. E outra coisa é a utilização de porcentagem. É muito bonito a gente falar de porcentagem. Nossa, eu tive um aumento de 30% no meu salário. Nossa, sim, parece que eu estou muito bem, mas acho que quase ninguém sabe quanto eu ganho. E será que eu ganho muito bem para me gabar que eu estou tendo um aumento de 30% do meu salário? Então, essa estaticulização é isso. A gente se apropriar de um dado de uma forma exagerada para convencer alguém de uma parcialidade nossa. Bom, pessoal, a gente termina o capítulo por aqui. Te vejo na próxima aula. Um abraço e até mais.